Gigi Pai Gigi Pai Gigi Pai Gigi Pai Gigi Pai É isso aí, é isso aí, é isso aí Jijijia pabada pabada johapai saada Mugue sa khid Lága pichha karadejani chai dha peda saada Jijijia pabada pabada johapai saada Sáu a tindai nia kena ilikta sabagoi gari dheba Veta khau a khidai nia kena ilikta sabagoi gari dheba Anovaraz jela goi da hai nia to Sakhi ukra beta ke kha 可以 why Anovaraz jela goi da hai nia to Sakhi ukra sarayake ku бор Mugue ja cua kamle s Kamle s deo pa Mugueja pabada Miflan chaН bir recording studio Smukug survive Música 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 Música